medir aqui vai dar a tensão que eu determinei aqui, e se eu medir aqui vai dar a tensão que eu determinei aqui. Como que eu faço isso com uma fonte simétrica? Eu vou ligar esse com esse, e vou pegar isso. Marcelo, isso aqui que é uma fonte simétrica. Imagina que você tem duas pilhas aí, né? Pilha comum, que você usa em casa. Então, se eu for medir a pilha aqui, uma vai dar 1,51, e a outra, 1,55. É uma pequena diferença de uma para a outra aí. Agora, se eu emendar uma na outra aqui, colocar o positivo no negativo dessa, e for medir aqui, quanto que vai dar? Vamos ver. Três outros. Mas daí, Celso, o que tem a fonte simétrica com isso? Acontece que a gente tem uma referência aqui no meio. Lembra que eu medi daqui para cada 1,5? Daqui para cada 1,5? Se eu inverter a polaridade nesse aqui, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1,5. Então, eu tenho uma referência aqui. Se eu colocar aqui, 1,5, e eu manter esse daqui aqui, vai dar menos 1,5. É o que acontece com a minha fonte aqui. É como se eu tivesse uma pilha aqui, outra pilha aqui. Aqui são os polos da pilha. Então, se eu ligar esse positivo nesse negativo, eu vou ter aqui 3 volts. Vamos ver? Então, se eu colocar aqui, vai dar meus 3,4 volts, porque aqui não é bem preciso, né? Mas é o suficiente para a gente poder trabalhar. E se eu colocar esse aqui como referência, aqui vai estar meus 1,71, e aqui, menos 1,71. Essa é a fonte simétrica. Celso, mas cadê a minha fonte com o notebook? Vou mostrar para vocês já. Bom, tem uma fonte aqui, não necessariamente de notebook, né? Porque eu tenho uma só aqui de sucata. E, então, não tinha como fazer isso daqui, mas de 12 volts eu tenho um monte. E tem outra que está ligada aqui na tomada. Então, uma que está me fornecendo, vamos medir aqui, ó. Eu já identifiquei aqui que aqui é positivo, tem esse nozinho aqui. Então, vamos identificar aqui. Aqui tem meus, olha lá, 12,2. E esse aqui, 12,4. Ok. Como que eu transformo isso em fonte simétrica? É da mesma maneira que a pilha e a minha fonte lá. Eu vou pegar o positivo desse daqui, ligar no negativo desse. Não tem perigo não, pessoal. Não dá choque, não mata. E aqui, o que eu vou ter? Vamos ver aqui, ó. Positivo aqui, né? Que está o nozinho. Vou ter os meus 24,6 volts. E esse aqui como referência, como se fosse na pilha, eu tenho aqui os meus 12. E desse lado aqui, menos 12,4. Então, isso aqui é uma fonte simétrica. O que eu fiz? Eu somei as tensões aqui das fontes e me deu a tensão total aqui, como na pilha. Então, isso aqui, para que serve isso daí, Celso? Tem muito seguinte integrado e até amplificador mesmo classe AB. Alguns projetos aí precisam de fonte simétrica. Então, ele precisa trabalhar com o lado positivo e com o lado negativo. Nós montamos aí no canal um projetinho de amplificador que usa uma fonte simples só, né? Mas se vocês olharem lá no projeto, eu preciso de um capacitor no final para bloquear a tensão que está saindo ali. Tem uma tensão que você ajusta o transistor para trabalhar na área ativa dele e ele vai ficar aparecendo uma tensão ali na saída. Eu preciso colocar um capacitor para bloquear aquela tensão DC, né? Uma corrente contínua para passar o áudio para mim. Então, agora, a partir de agora, nós vamos montar aqui na nossa protoboard uma fonte ajustável simétrica. Então, se liga aí que já já nós vamos começar a fazer isso. Como vocês podem ver aí, nessa baguncinha aqui, aqui eu estou entrando com uma fonte para ver que tem um fio aqui, ó. Minha garrinha de jacaré é só para segurar o fio aí. Então, aqui eu estou com uma fonte de 12 volts e aqui com a minha outra fonte de 12 volts. Está invertido, né? Aqui, ó, 12 volts. Aí eu passei por um circuitinho regulador aqui, um LM317, essa aqui também, e eu já pré-ajustei aqui para 5 volts. Então, entra 12, e sai 5. E aqui também, já pré-ajustei aqui, entra 12, né? 12 aqui, ó. Está saindo meu fio aqui, rapaz, gambiarra, né? Para poder montar isso para vocês. Então, tem aqui, ó, meus 12, mas está saindo o 5. Como que eu ligo aí para fazer uma fonte simétrica? Aqui eu tenho negativo e positivo. Aqui eu tenho negativo e positivo. Nesse ponto aqui. Então, vocês já devem imaginar como fazer, né? Vou pegar esse positivo, ligar nesse negativo. Aí ele vai ser minha referência. Correto? E esse negativo com esse positivo aqui vai dar a minha tensão somada, né? Vamos ver? Então, vamos ligar esse, minha saída positiva, com o negativo desse. Vai ficar um emaranhado aqui, não? Tomara que não solte. Então, se eu colocar aqui na entrada desse aqui e nesse positivo aqui, vai me somar as duas fontes, certo? Que eu regulei aqui para 5 volts, certo? Então, se pôr as duas aqui, tem que dar os 10 volts, como está marcando aí. A minha referência vai ser esse daqui. Então, numa ponta eu vou ter 5 volts e na outra ponta, menos 5 volts. Então, está montado aqui. Vou mostrar só para vocês que realmente a gente ajusta isso daqui, né? Estava em 5 volts lá, ó. E se eu pegar e alterar aqui, ó. Eu vou até o limite da minha fonte, que é 12 volts, né? Olha lá, 12 volts. E se eu diminuir aqui, eu vou ajustando para menos. Então, por aí, provei para você que com fonte de notebook, duas fontes, né? No caso, a gente consegue fazer uma fonte simétrica ajustável. Então, aqui é 12 volts, mas fonte de notebook normalmente é 19 volts. Então, você vai conseguir 19 mais 19. Então, está provado aí, dá para fazer. Esse aqui é mais simples ainda do que o último projeto que eu fiz. Porém, estou usando só o LM como um ponto de referência da tensão que está ajustado lá. Você pode fazer uma fonte assim, desse jeito? Pode. Só que ela é bem limitada, né? Máximo de corrente aqui com LM é 1,5 amperes. Então, você vai ter que trabalhar na faixa de 800 miliampéres, até 1 ampere aí, ele vai aquecer bastante. Tem que pôr um dissipador aí nele para poder funcionar. Não aconselho passar de 1 ampere, porque hoje em dia sabe como estão os componentes aí, né? Então, o legal é fazer aquela outra fonte mesmo que eu mostrei para vocês, mais reforçado, com o transistor de saída aí, para suportar uma carga maior. Beleza? Então, está aí bonitinho. Montei para vocês aqui uma fonte simétrica com fonte... Deixa eu baixar ela aqui. Ó, fontezinha. Essa aqui não é o caso da fonte de computador, né? Porque eu não tinha aqui duas, mas essa aqui é de 12 volts, mas funciona da mesma maneira. Beleza, rapaziada? Não se esqueça aí de se inscrever no canal. E para quem está inscrito aí, tem que entrar no link que eu vou deixar aí embaixo aí de um vídeo, para vocês verem como que faz para participar do sorteio do mini osciloscópio. Não vai custar nada para vocês. É só se inscrever no canal e concorrer lá no dia 31 de julho, se eu chegar a mil inscritos. Está perto, né? Falta 30 aí. Mas até lá, com certeza, vai chegar nos mil inscritos. Beleza? Um abraço, rapaziada. Muito obrigada. E aí E aí E aí